Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo está começando um pouco diferente, porque a pessoa aqui esqueceu, como sempre, de gravar a introdução do story vlog. Mas eu vou dar um resuminho rapidinho aqui pra vocês entenderem o que aconteceu, o porquê que não teve vídeo ontem, que seria o vlog do meu final de semana. Resumindo, gente, domingo não foi um dia muito legal pra mim, e nem pra minha família também, em uma questão, que no vlog de amanhã, que vai ser a continuação do vlog que eu postei sábado, né, que é a continuação de quinta, sexta, sábado, e um pouquinho de domingo que eu consegui gravar pra vocês, vocês vão entender o que aconteceu. E no domingo à noite, meu carro resolveu dar uns peric-tac, e eu acabei ficando nervosa, com pânico, e isso também me destabilizou um pouquinho, então, domingo não foi um dia muito legal, gente. Então, assim, ontem eu ainda estava sofrendo um pouco, e por mais que eu tentei editar o vlog pra postar pra vocês, eu não tava legal e eu não consegui postar, então mil desculpas, tá? Mas o vlog vai ao ar amanhã, então fiquem negadinhos, tá bom? Amanhã que o vlog sai bonitinho, ok? E aí vocês vão saber o que aconteceu certinho, por que eu fiquei tão impactada, tá bom? Mas é isso, gente, por isso que não teve vídeo ontem, tá? Mas hoje temos o story vlog, inclusive eu gravei hoje, porque eu precisei fazer uma tarefa hoje, então aproveitei que eu precisei fazer um resumo, e vim mostrar pra vocês como que eu estou fazendo os meus resumos, gente. Sim, eu estou fazendo meus resumos no Google Documentos, então eu abro a página do Google, tá? Documentos, e vou ali em branco, ok? Porque é onde a gente vai criar o nosso resumo. Primeiro, eu vou no inserir e coloco cabeçário, gente, porque cabeçário, como eu vou começar a vender os meus resumos, então eu preciso ter o meu nome. E aí no cabeçário eu uso o Times New Rolling, acho que é assim, a letra, né, o estilo da letra. Uso o tamanho 16 pra ficar bem grande, pra gente visualizar mesmo quando o slide estiver pequenininho, né, o resumo. E a cor vai de cada um, no caso eu uso roxo, porque vocês sabem quanto eu amo roxo, roxo é a marca registrada do canal, né, e é a minha cor favorita também, aí não parece muito roxo, mas eu prometo que é roxo, tá, gente? E aí depois que eu escolho, eu coloco em negrito e coloco o nome da matéria que eu estou tendo. Por exemplo, nessa daqui, que eu estou fazendo nesse resumo, é gestão de unidades de alimentação e nutrição, que é uma matéria que eu não estou gostando muito, é bem difícil, envolve administração ali, tá complicado. Mas enfim, e coloco o meu nome, porque como eu vou vender, né, eu preciso ter o meu nome e o nome da faculdade também. E aí eu coloco em 14, tá, pra não ficar tão grande assim. Depois eu vou colocar o número de páginas, eu prefiro colocar o número em cima do que embaixo, mas aí vai muito de vocês, onde você quer colocar, ok? Vou em formatar e vou colocar em duas colunas, porque eu acho que fica bem mais dinâmico, mais visível e mais bonitinho também o resumo, não sei se vocês concordam comigo, tá? Depois eu vou colocar em impact, o nome da letra, pra começar a colocar o título da matéria, né? Coloco também uma, tipo um quadradinho, pra dar um destaque também no título e coloco em 14 também, pra dar um destaque a mais também. Mas quando eu vou começar a escrever o resumo, eu coloco em Arial, que é uma letra normal, né? E no número 11, que é um tamanho bom, que normalmente a gente usa muito, tanto pra resumo, quanto pra texto, quanto pra tudo na faculdade, quem faz faculdade aí sabe que é Arial. E número 11 é o que a gente mais usa pra fazer textos, tá? Mas é assim que eu uso, gente, que eu faço os meus resumos, não é difícil. Quem tiver o Word aí atual e que paga, né, no caso, não precisa fazer no Google, né? Mas como eu achei mais fácil, por eu já ter o Google Drive e tudo das matérias ali, eu achei mais fácil guardar, porque eu já tenho pasta de cada matéria e os resumos ficam tudo bonitinhos nas pastas, então aí vai de cada um, tá bom? Mas os meus resumos eu faço assim, se vocês quiserem ir parando o vídeo pra fazer os resumos de vocês aí, pra organizar certinho, vocês podem ir parando, tá bom? Porque talvez tenha ficado um pouco rápido demais, tá? Mas, enfim, gente, é assim que eu faço os resumos, tá bom? Pelo menos a base, né, do modelo dos resumos, né? Você pode fazer do jeito que você quiser, ok? E falando um pouco sobre a matéria, que eu falei pra vocês que eu não estou gostando muito, eu realmente não estou gostando muito, eu acho muito difícil, apesar de ter muito texto também, é muito difícil, a gente está mexendo com o UAN e essa parte é extremamente difícil, você quer arrancar os seus cabelos, porque é extremamente difícil, envolve administração, envolve processos, de vários modos aí, em questão de empresas, em escolas, e nesse caso que eu estou fazendo aí, é um trabalho meu e do meu grupo, né, que a gente tem, e eu estava com a parte de distribuição e higienização de empresas, de, enfim, como que tem que comandar tudo em uma cozinha e alimentos e utensílios e tudo mais, em uma empresa, em uma escola, em qualquer lugar que tenha cozinha e como se procede tudo isso, né, no caso, a distribuição, que é até a distribuição da comida, até onde ela vai, que ela precisa ser protegida para não ter contaminação, enfim, tudo isso, e higienização, precisa saber, né, toda aquela parte progrática, gente, que assim, é horrível, gente, é muita coisa para decorar, assim, para guardar, porque são regras que, assim, você para para pensar, você começa a ter raiva, sabe, porque são, assim, são coisas que a gente não segue no dia a dia, né, mas em uma cozinha, né, para você cozinhar, para as outras pessoas, a gente entende que até melhor é adequado, mas, enfim, gente, é uma matéria que eu estou sofrendo muito, confesso, mas vamos ver no que vai dar, né, gente, vamos nos manter firmes aí, enfim, hoje é dia 31 de agosto, hoje é dia do nutricionista, então, hoje é meu dia, estou aí em 85% aí já concluída no curso de nutrição, então falta muito pouco, falta aí o que? Menos de 15%, gente, estou certa? Acho que estou, matemática não veio comigo e a administração está me pegando por causa disso também, mas, enfim, gente, me falem aí qual matéria vocês mais estão penando em questão de faculdade, escola, enfim, vamos dividir nossas dores deste semestre, e, enfim, me falem aí se vocês já voltaram com aula presencial ou não, a minha escola, por enquanto, não vai voltar, mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, então, do story vlog de hoje, então, criem gostei, compartilhem, comentem para engajar o vídeo, ok? E se inscrevam para não perder nenhum vídeo e o vlog de amanhã explicando certinho o que aconteceu no final de semana, ok? E é isso, vejo vocês amanhã, então, um beijo e até!